O que é isso? 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 Vem comigo assim Lá vem moleque doido, batei no de carrão Sota da rola, tô ouvindo o som do paredão Almeta o volume, deixa o cano rolar Agora eu quero ver essa galera balançar Lá vem moleque doido, batei no de carrão Sota da rola, tô ouvindo o som do paredão Almeta o volume, deixa o cano rolar Agora eu quero ver essa galera balançar O clima tá bom e a pegada é diferente É que vem o meu cimeiro, então vem dançar com a gente Abra o botão, bala, eu sempre soco, sozou E a diferença é essa que é dentro da multidão Pode rebolar, eu sou um dos coibóis que não para de tocar Pode rebolar, eu sou um dos coibóis que não para de tocar Rebola e vem, rebola com pegada É o swing do véu, os coibóis na parada Rebola bem gostoso e desce até o chão Aqui é os coibóis levantando a multidão Rebola e vem, rebola com pegada É o swing do véu, os coibóis na parada Rebola bem gostoso e desce até o chão Aqui é os coibóis levantando a multidão É isso aí meu parceiro Rebola e vem, rebola com pegada Gravando todos meus irmãos Vai, vai, vai Bora, 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 bora Lá vem moleque doido, batendo de carrão Só pra dar rola, ouvindo o som do paredão Aumenta o volume, deixa o bocado rolar Agora eu quero ver essa galera balançar Lá vem moleque doido, batendo de carrão Só pra dar rola, ouvindo o som do paredão Aumenta o volume, deixa o bocado rolar Agora eu quero ver essa galera balançar O clima tá bom e a pegada é diferente De meio desse dedo, então vem dançar com o gê É pra porta-mala, suco, soco, suzão E a diferença é essa que é a dita multidão Pode reverger, pode rebolar Eu sou um dos coibóis que não para de tocar Pode reverger, pode rebolar Eu sou um dos coibóis que não para de tocar Rebola e vem, rebola com pegada É o swing do véu, os coibóis na parada Rebola bem gostoso e desce até o chão Aqui é os coibóis, levantando a multidão Rebola e vem, rebola com pegada É o swing do véu, os coibóis na parada Rebola bem gostoso e desce até o chão Aqui é os coibóis, levantando a multidão Rebola e vem, rebola com pegada É o swing do véu, os coibóis na parada Rebola bem gostoso e desce até o chão Aqui é os coibóis, levantando a multidão Rebola e vem, rebola com pegada É o swing do véu, os coibóis na parada Bola bem gostoso e peça até o João Aqui é o Superbó, levantando a multidão Alô, meu boy, meus amigos, botequeiros Bate mais um aí, que hoje eu vou beber Hoje eu vou zoar e nem confio que sim Mas se nesse forró eu quero hoje com você Alô, meu boy, meus amigos, botequeiros Bate mais um aí, que hoje eu vou beber E hoje eu vou zoar e nem confio que sim Mas se nesse forró eu quero nascer com você Bola, bora beber, meu irmão E com esse boy, chego Alô, meu boy, meus amigos, botequeiros Bate mais um aí, que hoje eu vou beber Hoje eu vou zoar e nem confio que sim Mas se nesse forró eu quero nascer com você Alô, meu boy, meus amigos, botequeiros Bate mais um aí, que hoje eu vou beber Mas se eu vou zoar e nem confio que sim Mas se nesse forró eu quero nascer com você Mas se nesse forró eu quero poder pra moer Da saragarradinha, vou lá pra você Mas cheguei, vim pra cá e vamos voltar pra quebrar Sonhou em você até eu te amarei Mas se nesse forró eu quero poder pra moer Da saragarradinha, vou lá pra você Cheguei, vim pra cá e vamos voltar pra quebrar É só eu e você até eu te amarei Alô, meu boy, meus amigos, botequeiros Bate mais um aí, que hoje eu vou beber Hoje eu vou zoar e nem confio que sim Mas se nesse forró eu quero nascer com você Olha o meu boy, meus amigos, botequeiros Bate mais um aí, que hoje eu vou beber Mas se eu vou zoar e nem confio que sim Mas se nesse forró eu quero nascer com você Mas se nesse forró eu quero poder pra moer Da saragarradinha, vou lá pra você Mas cheguei, vim pra cá e vamos voltar pra quebrar É só eu e você até eu te amarei Mas se nesse forró eu quero poder pra moer Da saragarradinha, vou lá pra você Cheguei, vim pra cá e vamos voltar pra quebrar É só eu e você até eu te amarei Comprei um gato velho para estourar o sucesso Meu Deus do céu, que loucura é essa Por onde eu passava, com a galera com o olhão E no meu carrinho começou a me sobrar Cheguei no bar, liguei o sonzão Que batidão, que grafão Daí a pouco o tram melhorou E o som nos corpões pra galera estourou Comprei um gato velho para estourar o sucesso Meu Deus do céu, que loucura é essa Por onde eu passava, com a galera me olhava E no meu carrinho começou a me sobrar Cheguei no bar, liguei o sonzão Que batidão, que grafão Daí a pouco o tram melhorou E o som nos corpões pra galera estourou Estourou, estourou Eu sou nos corpões, a galera grita show Mas estourou, estourou O som do meu carrinho, a galera estourou Estourou, estourou Eu sou nos corpões, a galera grita show Oh, 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 oh Que vai tocar em todos os paredores A mulherada fica doida pra dançar forró Com catimura e esse shortão é bem melhor Convidei todas elas pra tomar a saideira Tá sem limite pra rolar só me perder A mulherada fica doida pra dançar forró Com catimura e esse shortão é bem melhor Convidei todas elas pra tomar a saideira Tá sem limite pra rolar só me perder E pega e vira o copo de tequila Chantó já tá na mesa Sou eu que tô na pista Cuidado com calma pra não derramar Azul, galera, olha que vamos acabar Aqui pega e vira o copo de tequila Chantó já tá na mesa Sou eu que tô na pista Cuidado com calma pra não derramar Azul, galera, olha que vamos acabar A mulherada fica doida pra dançar forró A mulherada fica doida pra dançar forró Com catimura e esse shortão é bem melhor Convidei todas elas pra tomar a saideira Tá sem limite pra rolar só me perder A mulherada fica doida pra dançar forró Com catimura e esse shortão é bem melhor Convidei todas elas pra tomar a saideira Tá sem limite pra rolar só me perder E pega e vira o copo de tequila Chantó já tá na mesa Sou eu que tô na pista Cuidado com calma pra não derramar Azul, galera, olha que vamos acabar E pega e vira o copo de tequila Chantó já tá na mesa Sou eu que tô na pista Cuidado com calma pra não derramar Anuca, vela, olha que vamos acabar Toca nóis aí, toca nóis aí, toca nóis aí Que a galera quer ouvir Mas toca nóis aí, toca nóis aí Tocando o volume pra galera sair do dia Simbora! Toca nóis aí, meu irmão Pois vai, chega! Oh, 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 oh Bangada! Toca nóis aí, toca nóis aí Toca nóis aí, toca nóis aí Que a galera quer ouvir Mas toca nóis aí, toca nóis aí Tocando o volume pra galera sair do dia Toca nóis aí Toca nóis aí Toca nóis aí Que a galera quer ouvir Mas toca nóis aí Toca nóis aí Tocando o volume pra galera sair do dia E quando os wavers toca a galera quer ouvir Sucesso do momento, todos querem me vestir Chega e vem pra cá Não fica aí parado Pois vai no forró com o novo sonho em casa Aqui não tem conversa Se for é divertido Eu sou do barco mala Quem é que toca nóis aí Mas toca nóis aí Toca nóis aí Toca nóis aí Que a galera quer ouvir Mas toca nóis aí Toca nóis aí Tocando o volume pra galera sair do dia Mas toca nóis aí Toca nóis aí Toca nóis aí Que a galera quer ouvir Mas toca nóis aí Toca nóis aí Tocando o volume pra galera sair do dia Seguar é pra não Essa pegada é segura O chaco tá estourado Toca nóis aí, toca nóis aí Tocando volume pra galera sacudir Toca nóis aí, toca nóis aí Toca nóis aí que a galera quer ouvir Mas toca nóis aí, toca nóis aí Tocando volume pra galera sacudir E quando os play vai tocar a galera quer ouvir Sucesso do momento, todos querem divertir Chega e vem pra cá, não fica em parada Pois põe no forró com o nosso engano Aqui não tem conversa, se for é divertir Eu sou do portamala Quem é que toca nóis aí, toca nóis aí Toca nóis aí, toca nóis aí Que a galera quer ouvir Mas toca nóis aí, toca nóis aí Tocando volume pra galera sacudir Toca nóis aí, toca nóis aí Toca nóis aí que a galera quer ouvir Mas toca nóis aí Toca nóis aí, toca nóis aí Tocando volume pra galera sacudir Essa mina é demais, meu patrão Vai! Quero ver quem aguenta segurar ela Ai, essa mina é demais Ai, essa mina é demais Quando ela bebe uma tequila Essa moçanada corra atrás Ai, essa mina é demais Ai, essa mina é demais Quando ela bebe uma tequila Essa moçanada corra atrás Ela tem jeitinho de menina Ela tem jeitinho de princesa Quando ela bebe uma tequila Essa gata fica sem defesa Ela tem jeitinho de princesa Ela tem jeitinho de menina Quando ela bebe uma tequila Ela fica toda sonhadinha Ela vai descendo, vai Ela vai descendo, vai Vai, ela vai descendo, vai Ela vai subindo, vai, vai Vai descendo, vai Vai descendo, vai Ela vai descendo, vai Ela vai mexendo, vai Ela vai descendo, vai Vai descendo, vai, vai, ela vai descendo, vai Vai sombendo, vai, vai, vai descendo, vai Vai descendo, vai, vai, ela vai descendo, vai E vai sombendo, vai, vai E vai cantar comigo, meu parceiro, meu óbvio Pinto, deixa comigo, parceiro É um prazer imenso, tá participando desse trabalho maravilhoso Bora, bora, bora Ai, essa mina é demais Ai, essa mina é demais Quando ela bebe uma tequila Essa macharada corre atrás Ai, essa mina é demais Ai, essa mina é demais Quando ela bebe uma tequila Essa macharada corre atrás Ela tem jeitinho de mina Ela tem carinha de princesa Quando ela bebe uma tequila Essa gata fica sem defesa Ela tem carinha de princesa Ela tem jeitinho de menina Quando ela bebe uma tequila Ai, ela fica safadinha e vai descendo, vai Ela vai descendo, vai, vai, ela vai descendo, vai E vai subindo, vai, 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 vai descendo, vai Ela vai descendo, vai, vai, ela vai descendo, vai E vai subindo, vai, 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 vai Valeu, quieto boy Tô com o chute misturado, meu parceiro É isso aí O meu chute misturado E quieto boy Chute misturado, valeu, parceiro Lá em casa Pode, lá em casa Pode, levar a mulherada Pra fazer Lá em casa Pode, levar a mulherada Pra fazer, ninguém gosta lá em casa Pode ir lá em casa, pode Preparar a mulherada pra fazer Me levar na minha casa, tem espaço É sensacional, tem até jogo de luz E ar condicional Não tem mulher de primeira, casa de pina Chama seus amigos, bota uma banha De piscina lá em casa Pode ir lá em casa, pode Preparar a mulherada pra fazer Me levar lá em casa, pode Preparar a mulherada pra fazer Me levar lá em casa, pode Preparar a mulherada pra fazer Me levar lá em casa, pode Preparar a mulherada pra fazer Chegou o fim de semana, louco pra curtir Convintei a galera, trabalhando na piscina Foi caixão de cerveja, de outra de outra Convintei a galera, que hoje não tô Lá em casa, pode Lá em casa, pode Preparar a mulherada pra fazer Me levar lá em casa, pode Lá em casa, pode Preparar a mulherada pra fazer Me levar lá em casa, pode Lá em casa, pode Preparar a mulherada pra fazer Me levar lá em casa, pode Lá em casa, pode Preparar a mulherada pra fazer Alô, galera, todos os paredes do som Tocando nós aí, parceiro Que é sucesso, meu irmão Vai Saí da minha casa pra me divertir Eita, festa, pô, é os coibão chegando aí Entrando nessa zoeira e nessa cruzão O cartão tá rolando, eita, suí, que bom Saí da minha casa pra me divertir Eita, festa, pô, é os coibão chegando aí Entrando nessa zoeira e nessa cruzão O cartão tá rolando, eita, suí, que bom Aqui no tempo escuro é só a gente que comanda Vem esse vermelho, pode ver que eu estava andando Catinhas ficam loucas pra cair no forró Pegando ela de jeito eu vou arrojando nó Saí da minha casa pra me divertir Eita, festa, pô, é os coibão chegando aí Entrando nessa zoeira e nessa cruzão O cartão tá rolando, eita, suí, que bom Saí da minha casa pra me divertir Eita, festa, pô, é os coibão chegando aí Entrando nessa zoeira e nessa cruzão O cartão tá rolando, eita, suí, que bom É isso aí, parceiro Contatos para shows 0, 38, 99, 44, 37, 73, meu patrão Saí da minha casa pra me divertir Eita, festa, pô, é os coibão chegando aí Entrando nessa zoeira e nessa cruzão O cartão tá rolando, eita, suí, que bom Saí da minha casa pra me divertir Eita, festa, pô, é os coibão chegando aí Entrando nessa zoeira e nessa cruzão O cartão tá rolando, eita, suí, que bom Aqui no tempo escuro é só a gente que comanda Vinícius, bebê, bebê, bode, grega, salve, branco Catinhas ficam loucas pra cair no forró Pegando ela de jeito eu vou arrumando o dó Saí da minha casa pra me divertir Eita, festa, pô, é os coibão chegando aí Entrando nessa zoeira e nessa cruzão O cartão tá rolando, eita, suí, que bom Saí da minha casa pra me divertir Eita, festa, pô, é os coibão chegando aí Entrando nessa zoeira e nessa cruzão O cartão tá rolando, eita, suí, que bom É isso aí, vizê Contados para shows 038, 99, 44, 37, 73, meu patrão Oh, essa apaixonada demais Simbora! O tempo passa e eu na solidão Não sei o que faço com meu coração E eu não tenho outra mais sem você Pelos caminhos da paixão e eu não sei viver Volta logo, vem me ver E eu preciso de você Pelos caminhos sem você E sem você eu não sei viver Oh, vem, quer me ajudar Eu perdi, eu não posso ficar Venha logo, vem me amar E o meu sonho eu vou realizar Amor, amor Eu me declaro pra você, amor Amor, amor Eu te amo, meu amor Amor, amor Eu me declaro pra você, amor Amor, amor Eu te amo, meu amor O tempo passa e eu na solidão Não sei o que faço com meu coração E o meu sonho eu não tenho outra mais sem você Pelos caminhos da paixão e eu não sei viver Volta logo, vem me ver E eu preciso de você Pelos caminhos sem você E sem você eu não sei viver Oh, vem, quer me ajudar Eu perdi, eu não posso ficar Venha logo, vem me amar E o meu sonho eu vou realizar Amor, amor Eu me declaro pra você, amor Amor, amor Eu te amo, meu amor Amor, amor Eu me declaro pra você, amor Amor, amor Eu te amo, meu amor Chega, moçada Chega pra cá Chega, moçada Eu quero ver você no seu Chega, moçada Chega pra cá Chega, moçada Eu quero ver você no seu Chega, moçada Chega, moçada Chega, moçada Chega pra cá Chega, moçada Chega, moçada Chega, moçada Eu quero ver você dançar Chega, louinha Eu quero ver você dançar Chega, piriguete Eu quero dançar com você Chega, patricinha Vamos voltar pra quebrar Eu sonho em você Até eu te clarear Mas chega a lourinha, quero ver você mexer Chega a piriguete, quero dançar com você Chega a patricinha, vamos voltar pra quebrar Eu sou eu e você, até eu tenho que ganhar Nesse fofó, a mulherada fica doida Dançando uma com a outra, dançando um carro E nessa ostentação nós vamos até o sol raiar Pegando a mulherada e botando pra quebrar Dançando uma com a outra, dançando um carro E nessa ostentação nós vamos até o sol raiar Pegando a piriguete, botando pra quebrar Eita pancada, e é com as vozes do vovô Chega moçada, chega pra cá Chega moçada, quero ver você dançar Chega moçada, chega pra cá Chega moçada, quero ver você dançar Chega a lourinha, quero ver você mexer Chega a piriguete, quero dançar com você Chega a patricinha, vamos voltar pra quebrar Eu sou eu e você, até eu tenho que ganhar E nesse fofó, a mulherada fica doida E nesse fofó, a mulherada fica doida Dançando uma com a outra, dançando um carro E nessa ostentação nós vamos até o sol raiar Pegando a mulherada e botando pra quebrar Oh, mais uma apaixonada E essa guitarra foi apaixonada Uma tarde assim comiça Que eu te conheço, que eu estava ali sem barco Quando eu vi você passar E se você quiser, a gente pode ser um novo amor Amei, gostei Quando eu vi aquele sol Em minha direção Nunca pensei Que você fosse a mulher Que tanto sonhei Uma tarde assim comiça E eu te conheço Eu estava ali sentado Quando eu vi você passar Logo me deu um sorriso E veio minha praça Um sujeito assim carente Parece estar da paixina E eu também falei pra ela Assim tá com isso E perdi um grande amor E pra tão longe havia a atitude Ela só tem que ser Hoje estou no canto E se você quiser A gente pode ser um novo amor Amei, gostei Quando eu vi aquele sol Em minha direção Nunca pensei Que você fosse a mulher Que tanto sonhei Que tanto sonhei Tchau Obrigado.